Então galera, tô aqui em casa, e aqui vai ser o nosso experimento de hoje, máquina de lavar, e a gente vai fazer o teste definitivo das bolinhas, se ela é capaz ou não de fazer o que diz que tá na caixa, tá? Não vou testar lavar roupa, as roupas estão lavadas, tem até a toalha lá já lavada aqui em cima. Eu quero saber se ela é capaz de aumentar o pH da água, se ela é capaz de matar a bactéria, e se ela é capaz de tirar o cloro, igual das na caixa. Então a gente vai fazer o seguinte, então o experimento que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou usar a máquina no extra baixo, ou seja, vai ser o menor volume de água possível pra lavagem. O programa de lavagem vai ser o tira-mancha branco e cardido, que é o mais sacode a máquina, ela vai agitar o máximo possível, então é a melhor situação, teoricamente, pra todas as pessoas que reclamaram nos comentários no YouTube, é a melhor situação pras bolinhas. Ela vai ficar com a menor quantidade de água possível, então é a menor relação água-bolinha, ela vai ter muito mais bolinha pra água, e vai agitar o máximo possível, várias pessoas reclamaram que a água-bolinha não tava funcionando, porque agitava pouco. Então aqui vai agitar o máximo que essa máquina faz. Então vou fazer o seguinte, ela vai ficar no processo de molho e agitação, depois agitação, certo? Quando chegar na agitação, eu vou coletar a amostra. Então eu vou coletar uma amostra antes, e uma amostra depois da agitação. Eu vou ter três grupos experimentais. Primeiro vai ser só com água no início, eu vou coletar água, esse é o nosso controle, é a situação inicial pra todo mundo. Depois de todo o processo de agitação, eu vou coletar só com água, numa segunda lavagem eu vou colocar as bolinhas desde o início, e vou tirar no final da agitação, vou coletar as amostras. E por último eu vou colocar sabão só, e vou coletar, e vou ver se o sabão faz alguma coisa igual a bolinha, ou se faz igual a água, ou se faz alguma diferença, ou se não faz nada. E então vai ter, em teoria, um controle negativo, que é só com água, um controle positivo pra lavagem, que é com sabão, e a bolinha, que é o que a gente quer testar de verdade. Então é isso que a gente vai fazer agora. E eu esqueci de falar antes, peguem seus alecos. Então eu vou ligar. Quando eu terminar de encher, no volume extra baixo, eu vou coletar a primeira amostra, que vai ser o nosso controle inicial, que é o ponto zero. É onde nada aconteceu ainda, só tem água. Então galera, em 5 minutos a máquina enche no extra baixo, bom saber isso, descobri agora. Mas em 5 minutos ela tá cheia, e agora eu vou tirar a primeira amostra, que é a nossa amostra controle. Nada aconteceu, a máquina só encheu, então é essa água inicial. Pronto aqui, nossa primeira amostra de água, ponto zero. E agora a máquina tá no modo cachorro louco, ela vai ficar agitando assim, não sei por quanto tempo, depois eu vou descobrir, porque eu vou ficar aqui olhando quanto tempo ela vai levar se sacudindo desse jeito. E esse é o máximo de agitação que ela faz. Então é o máximo que a gente vai conseguir agitar nossas bolinhas na próxima etapa. Finalmente acabou de bater. Depois de 1 hora e 10, sacudindo aqui dentro, finalmente eu vou tirar a amostra só com água. Eu vou tirar agora com água as amostras, vou drenar essa água, colocar uma água nova e colocar as bolinhas, e elas vão ficar agitando mais 1 hora e 10. Então é a amostra. A amostra de água final. Então galera, a hora do segundo teste. A máquina tá enchendo e eu vou colocar as bolinhas. Eu vou colocar logo duas, pra garantir que vai funcionar. Ou pra, se não funcionar, ninguém ficar falando que faltou bolinha. Bolinha 1. Bolinha 2. Agora esperar encher. E 1 hora e 10, ela sacudindo aí dentro, pra coletar as amostras. E então, as bolinhas acabaram de bater, agora a gente pegar as amostras. A amostra da bolinha. Agora vamos pro último, que é com sabão. E agora a gente vai começar o último ponto, colocar, a máquina tá enchendo, e colocar um pouquinho de sabão, pra ver o que vai acontecer, com o pH, com as bactérias e com o cloro da água. Sabão líquido. E agora é só esperar mais uma hora. Última amostra saindo, espuma pra caramba, cheio de sabão. Pegar então essa aqui, agora. Tentar, né? Não sei se eu consigo pegar a água aqui em algum lugar. Então, aqui embaixo desse monte de espuma, tem um tubo com água. Acredita em mim. Agora a gente pegou todas as amostras, vamos pro laboratório, fazer as medidas de bactéria, pH e cloro. Então, galera, estamos aqui, agora estou no laboratório. De noite não tem ninguém, por isso que eu estou me filmando. Não tem ninguém pra ser meu cameraman. Mas é o seguinte, o primeiro teste que eu vou fazer, é o teste das bactérias. Vamos ver se tem bactéria ou não nas amostras de água que eu coletei da máquina de lavar. Pra isso, eu vou fazer um teste diferente do que eu já fiz antes, que é chamado teste do número mais provável. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar diferentes quantidades daquela amostra que eu peguei e colocar no meio de cultura. Diferente quantidade. Então, eu vou colocar, dividindo por 10. eu vou colocar 100, 10 e 1. Teoricamente, se tiver muita bactéria, tem que aparecer em todos. E conforme o número de bactérias vai diminuindo, quanto menos eu colocar, menos o meio tem que aparecer a bactéria. E eu consigo ter uma estimativa de quanto de bactéria tinha naquela minha amostra. Por isso que o nome é número mais provável. Eu vou ter uma estimativa de quanto tem. Então, eu vou pegar diferentes quantidades, colocar no meio de cultura. Agora, vai ficar incubando até amanhã e amanhã a gente vai ver o resultado, ver o que cresceu, o que não cresceu. Eu vou mostrar para vocês. Então, galera, as amostras já foram para o meio de cultura. Então, as bactérias vão ficar aí sacudindo até amanhã. E aí amanhã a gente vai ver o que cresceu, o que não cresceu e estimar o quanto de bactéria tinha em cada uma daquelas amostras que eu tirei da máquina de lavar. Então, vamos esperar até amanhã para ver essas bactérias crescendo ou não. Então, vamos aqui com as amostras. As bactérias estão crescendo lá, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui tem as amostras que eu tirei da máquina de lavar para a gente medir o pH se as bolinhas de fato aumentam o pH da água. Então, vamos medir. Então, aqui é o pegâmetro. Digital bonito. E aí é simples. Eu vou só pegar a amostra aqui, dar uma misturadinha para garantir. E vou medir o pH para ver quanto é que vai dar. Então, aqui da primeira amostra tem o pH de 6.3 aproximadamente. E aqui é a próxima. 6.5 6.6 6.6 Bom, vocês pegaram o espírito, né? Então, vou fazer aqui e medir. Vou poupar vocês da chatice de medir todos esses tubos aqui e vou medir e depois no final do vídeo eu mostro o resultado para vocês. Então, as bactérias ficaram crescendo de ontem para hoje. Bom, elas tentaram crescer, elas não cresceram porque não tinha bactéria nenhuma. Então, vou mostrar para vocês. Esses três primeiros tubos aqui foi a maior quantidade de amostra que eu coloquei e é da água inicial. Como vocês podem ver, não tem nenhum crescimento aqui. O meio está límpido indicando que não tem crescimento de bactéria. Isso se repete nos outros e não vou mostrar para vocês todos, mas isso indica que não tinha bactéria nenhuma, tinha muito pouco bactéria a níveis não detectáveis nesse tipo de experimento. Então, a água inicial já não tinha bactéria nenhuma e como a gente pode esperar, depois da lavagem com a máquina de lavar, continua sem ter bactéria nenhuma, não apareceu mais bactéria na máquina de lavar. se a gente lava com as bolinhas, também não aparece bactéria, o que é bom, que indica que a bolinha não coloca bactérias na água, pelo menos isso. E se a gente lava com sabão, também não aparece bactéria nenhuma. O que a gente pode dar de uma vez que experimenta? 1. A água que vem da sedar e não tem bactéria, ou tem bactérias em nível muito baixo, o que é bom. E 2. É que mesmo que a bolinha seja capaz de matar alguma bactéria, e eu não consegui mostrar isso em nenhum dos outros dois experimentos que eu fiz, outros dois vídeos que eu fiz anteriores, mesmo que ela seja capaz de matar alguma bactéria, isso vai fazer pouquíssima diferença, visto que a quantidade de bactérias que tem na água na sua lavagem da roupa é muito baixa. Então, isso é irrelevante. Vamos lá, então, galera. Discutir os resultados, a gente conseguiu. A primeira coisa que eu mostrei para vocês foram as bactérias e a gente viu que nenhuma das amostras, nem a água inicial, nem a água no final da lavagem, nem a bolinha, nem a água com sabão, tiveram bactérias contáveis no teste que a gente fez. Então, não dá para a gente tirar muita conclusão se a bolinha matou ou não bactéria porque já não tinha bactéria no começo. O que a gente pode dizer sobre isso? 1. Que mesmo que a bolinha seja efetivamente capaz de matar bactéria, talvez isso não faça tanta diferença porque a água que vem da sua máquina de lavar provavelmente não está contaminada com bactéria, então ela matar ou não não vai fazer lá tanta diferença. E você pensar também não deve ter tanta bactéria assim na sua roupa normalmente. E além disso, se você ver os outros dois vídeos que estão na descrição aí embaixo que eu usei a bolinha, a bolinha também nunca foi capaz de matar bactéria. Então, os componentes individualmente da bolinha não foram capazes de matar bactérias plaqueadas, não tinha bactéria lá e ela não foi capaz de matar. No outro vídeo que a gente fez a bolinha também não conseguiu matar porque não tinha bactéria nenhuma presente. Então, eu acho difícil que as bolinhas tenham qualquer efeito bactericido na verdade. O segundo teste que eu medi foi o pH. Vou deitar o gráfico aqui. De fato, se vocês olharem o gráfico, o preto é a água inicial, o vermelho é a água no final da lavagem, o verde é a água das bolinhas e o azul é a água do sabão. Se vocês olharem, de fato, a bolinha parece aumentar o pH da água como ela diz na caixa em relação à água no final da lavagem e o sabão ainda é capaz de aumentar mais ainda. Isso faz alguma diferença na lavagem? Acho difícil, visto que o aumento que tem no pH é muito pequeno. Esse aumento que a gente viu hoje ainda é menor do que o aumento que a gente viu no segundo vídeo quando eu fiz uma bolinha com uma quantidade bem menor de água. Então, quando tem uma quantidade pequena de água, de fato, a bolinha é capaz de elevar o pH significativamente. Mas quando você vai para o mundo real numa máquina de lavar, ela já não é capaz de fazer tanta coisa. Eu coloquei duas bolinhas no nível mais baixo de água possível. Por último, a medida do cloro não tem gráfico porque não tinha cloro. Então, a quantidade de cloro que tem na água é uma quantidade relativamente baixa, pelo menos na água da minha casa, que a gente não consegue se vocês lembrarem nos últimos vídeos e quando eu fiz com água sanitária. Água sanitária diluída para ter algum cloro para medir e ainda assim a bolinha não foi capaz de retirar o cloro em quantidades altas. Em quantidades baixas, então, eu acho que a bolinha não consegue retirar cloro nenhum, na verdade. E ainda assim que ela conseguisse, talvez não fizesse tanta diferença porque a quantidade de cloro que tem na água não é o suficiente para alvejar as suas roupas ou tirar a cor das suas roupas. Galera, esse foi o vídeo de hoje. O último teste das bolinhas, bolinhas, o teste final na máquina de lavar. Como conclusão, não sei se ela mata a bactéria porque não tem bactéria na água, ela aumenta o pH da água mais só um pouquinho, talvez isso não faça lá tanta diferença e não sei se ela atirou o cloro da água porque não tem cloro o suficiente na água também, então isso é irrelevante. Galera, se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo para mais pessoas que poderiam ver, se inscreve no canal para receber as autorizações por e-mail, compartilhe nas redes sociais para seus amigos verem também e daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. Um abraço. por conta de pessoas como nós, pessoas que constroem com dignidade aquilo que acreditam, nós todos estamos aqui conectados, não é à toa, pela nossa crença de que é a ciência e a forma como a gente vê a universidade que de fato vai nos levar para frente, nos leva para frente como indivíduos, como seres humanos, nos leva para frente como pessoas, como profissionais. Então, isso nos conectou. Mas se nós estamos nessa vida é porque nós estamos aqui com a missão de construção e essa construção, qualquer que seja, a construção dessa festa, a construção desse momento, essa construção, ela só pode ser feita com amor. Talvez você não perceba quando está escrevendo o ativo, quando está pegando o menino novo para o laboratório, quando está brigando, construção de amor. E aí Obrigado.